Rondon Cap Especial, meu pai merece meio milhão em prêmios! Domingo tem quatro carros e uma caminhonete Hilux Zero Kilômetro São dois Fiat Mobi e dois Renault Twi de quatro carros E no quinto prêmio tem uma Toyota Hilux Zero Kilômetro É caminhonete, é quatro por quatro, é uma Hilux e o paizão merece! E ainda tem quarenta giros de quinhentos reais! Rondon Cap Especial dos Pais, contribua com as apais e participe!